O chofer de um veículo perde o controle por um motivo que ainda desconocido em uma cidade e vai resultar com o seu veículo em um Pidamondi. Polícia está com aquela notificação e saque a minha sora está no sítio, mas resulta que não está em uma pessoa herida, mas sim a terapia de um crânio para pôr-la no sítio de maneira que pôr a saca e o veículo aqui fora de caminho da qual está. Polícia está com essa investigação e para o que precisa para o motivo ou causa de e-accidente aqui em 4 lugares de hora na dia vem em 30 trempan aia na Amnistad.